Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos debater e fazer a seguinte pergunta A Bíblia, ela é politicamente correta? Em um mundo onde a gente vive num mundo cheio de mimimi A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala De como a gente apelida De como a gente se refere às outras pessoas E às vezes algumas coisas que são normais As pessoas se sentem ofendidas E hoje a gente tem que ser sentinela E ter cuidado em falar coisas que as pessoas possam Talvez um dia se sentirem ofendidas E a Bíblia é cheia de verdade na cara E ela fala que coisas são erradas Que é abominável Que é pecado Que é reprovável E vai para o inferno ainda Ela ainda condena E aí? Como é que a gente prega essa Bíblia? Desculpa a expressão Mas como é que a gente prega a Bíblia nua e crua Em um momento em uma vida Onde as pessoas são cheias de mimimi A Bíblia é politicamente correta? Para responder e falar um pouco sobre isso Recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus West Church Mission E também é bacharel em Teologia E mestre em Historicidade da Religião Pastor João Neres Obrigado André Espero poder colaborar Eu tenho como exemplo de conhecedor da Bíblia o meu pai Noel Neres de Alencar, falecido Falei dele esses dias no funeral da minha mãe Eu fiz do meu pai e da minha mãe Vida de pastor E um dia depois fiz um casamento E no funeral, na Bíblia que ele me deu Que é uma Bíblia de 1816 Ele leu três vezes como semi-enalfabeto Um dia ele foi na delegacia E queria assaltar uma jovem Que estava presa por causa do irmão Ela era inocente E ele botou o paletó Uma Bíblia grande embaixo do braço E disse eu quero falar com o delegado E com o delegado ele disse Olha senhor delegado A Bíblia diz que o justo não paga pelo pecador E o delegado disse Ah senhor Manoel Aqui não tem negócio de Bíblia não Ele falou Se o senhor não conhece a Bíblia O senhor é um ignorante Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo E o senhor solte a menina inocente Senão eu vou chamar a imprensa E ele soltou Soltou e de fato Quem não conhece a Bíblia pra mim É um ignorante Meu pai semi-enalfabeto Segundo ano primário Ele leu três vezes Eu tenho essa Bíblia toda arriscadinha Toda marcadinha É meu exemplo E eu espero que possa contribuir De alguma forma com os irmãos Nesse dia Obrigado pastor João Também recebo ele Que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto Também é capelão Pastor Antônio Carlos Ramos Pastor bem-vindo ao Antenatos Obrigado pelo convite mais uma vez É bom estar aqui Às vezes os temas são assim Bastante polêmicos E a gente A gente tem essas experiências E eu espero que Deus nos use Nos abençoe aqui E que seja uma bênção também Obrigado pela sua presença No Antenatos Pastor também recebo ele Que teólogo conferencista Max Cassim Meu amigo bem-vindo André Sempre pra estar aqui com vocês Vamos debater aí Tentar ajudar quem está em casa E aí entender um pouco mais Sobre isso aí A camisa já diz tudo É confronto Não sei se você é muito Politicamente correto Não Também recebo Ele que é o pastor Presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadores Pastor Silas Cavalcante Bem-vindo Obrigado André Muito bom retornar aqui A esse fórum de debate André Se você quiser A gente quer mandar um abraço Para os paraquedistas Veteranos da 20ª CACOM Estamos lá no grupo batizado Mandar um abraço Também tem mandado lá O link do programa Para eles Tem assistido Um abraço para vocês Os guerreiros E em breve estaremos juntos Tá Deus abençoe vocês E estamos aí André Aquilo que Deus puder Pela misericórdia Nos dar para falar Vamos falar Não vamos nos reter Vamos falar aquilo que Deus tem Através do Espírito de Deus Obrigado Pastor Pela sua presença A Bíblia é politicamente correta Ou ela é incorreta A gente vive Segundo o Wikipédia Fala o seguinte O que é politicamente correto Para a gente entender Um pouco do que nós vamos falar Se refere a uma suposta política Que consiste em tomar Ou desculpe Consiste em tornar A linguagem neutra Em termos de discriminação E evitar que possa ser ofensiva Para certas pessoas Ou grupos sociais Como a linguagem E o imaginário racista Ou sexista O que eles estão falando É o seguinte Pessoas e grupos Formam ideologias E às vezes o que é falado Em público O que é publicado em livros E falado em televisão Ofende eles Segundo a sua filosofia E a sua consciência Então nós temos que amenizar A nossa linguagem Sermos mais tranquilos Para não ofender E aí buscamos ser Politicamente corretos Tudo bem E eu vou querer Encerrar um pouco sobre isso Como é que a gente Poderia colocar a Bíblia A Bíblia então Seria politicamente incorreta Ou nós temos que ter Sabedoria em tempos De politicamente correto De como a gente Passa a mensagem da Bíblia Por exemplo Fala em confrontar diretamente Vai para o inferno Quem tem esse estilo de vida Quem faz isso Tem aquilo É politicamente correto Chegar numa televisão Você faz isso Você é aquilo Você é isso aqui Você vai para o inferno Vamos dar um exemplo Eu tenho que ser mais sábio E ser mais tranquilo Com o meu passo O conteúdo bíblico É politicamente incorreto E começaria com o exemplo De Davi Ou melhor O exemplo do profeta Que foi corrigir Davi Foi Natan? Natan Foi Natan Natan chegou e contou Uma historinha Um homem tinha Muitas ovelhas Foi politicamente correto No início No início Eu digo que ele foi sábio Opa Ele digo que ele foi sábio Porque ele estava falando Com o rei E havia naquele momento Profeta da corte E o profeta como Elias Que era o doido Lá do deserto Sobrevivendo Através dos corvos Das viúvas E do ribeiro E depois alimentado Pelo anjo Mas Ele deu uma volta Deu um discurso E ele fez o próprio Davi confessar Davi disse Depois que ele contou A historinha Davi disse Digno de morte Esse homem Aí ele disse agora Esse homem É o senhor Rei meu senhor Olha a referência Ele disse Esse homem Digno de morte É o senhor Rei meu senhor Ele não perdeu Em nenhum momento A sua reverência Então o que Precisa ser dito É que a bíblia É atual Mas a bíblia Ela confronta A maior prova Que a bíblia É a palavra de Deus É que no final O fim do homem É triste Ele vai para o inferno Se não se converter Se a bíblia fosse Manipulada Fosse politicamente Correta Ela daria sempre Um jeitinho No final Todo mundo se safaria Mas não No final Muitos serão lançados Nas trevas historiores E vão sofrer Para sempre Eternamente Isso é uma prova Que não há manipulação Agora existe a forma Sim, correta De nós transmitirmos A mensagem Que seria Uma forma sábia Mas até que ponto A gente entende Que temos que amenizar A mensagem bíblica Nua e crua Como eu falei no início Até que ponto É sabedoria Até que ponto A gente cai no Politicamente correto E não prega O que é verdade Quer ver Olha do que eu estou falando Aqui 9 de novembro Há 10 anos atrás Um grupo de 52 especialistas bíblicos Lançou uma versão da bíblia Em que a linguagem inclusiva E o politicamente correto Substituíram alguns ensinos Que eles julgam ser divisivos Do cristianismo A fim de apresentar Uma linguagem mais justa Para grupos como Feministas e homossexuais Então fazendo Reeditar uma bíblia E tirar algumas palavras E tudo Por exemplo Quer ver uma coisa Olha que loucura De acordo com a agência AFP A nova versão Das escrituras sagradas Foi apresentada Numa feira de livros Em Frankfurt Na Alemanha Intitulada A bíblia numa linguagem Mais justa A tradução mostra Jesus Não mais se referindo A Deus como pai Mas como nossa mãe E pai Porque feminista Não, calma aí É espírito Não tem sexo Então não é pai É mãe A gente está vivendo Um tempo muito de mimimi De feminista Até dentro da igreja Agora tenho que referir De Deus como se fosse mãe Para ser inclusivista Vamos lá Até que ponto A gente também tem que amenizar Para ser inclusivo E daqui a pouco A gente dilui tanto A nossa mensagem Que quando a gente for Pregar um dia Que é pecado e vai para o inferno Sai todo mundo da igreja Que tipo de crente A gente está criando A bíblia não é politicamente correta Porque ela é a palavra de Deus E para eu ser Ela é biblicamente correta Mas politicamente não Ela não é politicamente correta Pelo seguinte Ela é a palavra de Deus Deus não se Deus não se Deixa mudar Por qualquer situação externa A ele Porque ele é soberano Ele é eterno Ele é senhor Sobre todas as coisas Então ele não é Politicamente correta A sua palavra Não é politicamente correta E eu não preciso ser Pregando a palavra de Deus Politicamente correta Então eu entendo Que eu devo pregar O que a bíblia diz Ofenda quem ofender Chateia quem chatear Eu posso fazer isso com amor Mas eu não posso Negotiar os princípios Eu posso fazer isso Com jeito Mas eu não posso Abrir mão do que De fato a bíblia diz Então eu não creio Que como cristãos Nós tenhamos que ser Politicamente corretos É por isso que os crentes No Oriente Médio São mortos São assassinados aos montes São queimados vivos Os seus São decapitados É por isso que a igreja Primitiva Passou por perseguições É por isso que Estevão Foi apedrejado Ele não era Politicamente correto É por isso que quando Alguém é colocado A prova No que diz respeito Aos compromissos Que ele assumiu Com Deus Na sua fé Ele vai até o fim E aí vem aquela palavra De que se for fiel Até o fim Vai ser salvo Não é até o fim É até o fim Da própria vida Se for necessário É o fim da sua vida Então é esse fim Que nos garante A salvação Se formos fiéis Até esse fim Até ao ponto De morrermos Até o ponto De termos que morrer Por causa da nossa Fidelidade Então a bíblia Não é politicamente correta Nunca vai ser E eu como pastor Se alguém ficar Aborrecido comigo Chateado Vai ficar porque Eu vou continuar Pregando a bíblia Da forma que ela é Uma coisa que é interessante Sobre essa questão Do politicamente correto Nós estamos falando aqui A gente tem que entender também A sabedoria De como passar Uma verdade bíblica Sem ofender as pessoas Exatamente Mas também a gente tem que entender Até que ponto A maneira da gente Se expressar Vai ofender a pessoa Porque ela se sente Ofendida por tudo Porque é uma minoria Porque se acha O grupo quer ver Duas maneiras E eu quero trazer isso Para o debate Teve aquele Von Helder Não foi Do bispo Da Iurde Que chutou uma santa E é interessante Que certa vez Eu coloquei aquele vídeo E vendo nos dias de hoje Sem tanto Aquilo Foi um chute Mas me perdoem E eu sou totalmente Contrário a chute A qualquer tipo De desmerecimento A fé religiosa Dos outros Mas foi interessante Que não foi necessariamente Um chute De chutar Ele falou Olha isso aqui Isso aqui É de barro Aí ele tocou com o pé Para fazer o barulho Mas ofendeu muitas pessoas E isso começou Desde lá Começou sim Um debate Sobre Até que ponto Nós estamos Ofendendo os outros Até que ponto Nós A palavra me fugiu da mente Mas é uma palavra Que está sendo Intolerância Tolerância Até que ponto Estamos sendo intolerantes Por exemplo Há um mês atrás Fizemos um antenado De pergunta Onde O debate Era a tolerância Religiosa E chamamos líderes Religiosos De todas as religiões Para debater Aqui dentro da Boas Novas No TV Evangélica Até muitos pastores Foram contrários E eu também respeito A contrariedade Falaram Estão dando muito palco Televisão para pessoas A gente chamou Aquele babalorixá Que é muito famoso Não sei o que Aquele chico Ivanir E ele veio aqui E a gente falando Intolerância Intolerância E teve um momento Eu falei assim Pastor Marluxa Deixa eu te fazer Uma pergunta Se eu hoje No meu programa Eu sou uma TV Evangélica Estou em um programa Evangélico Estou pregando E eu abro a Bíblia E falo da Bíblia E eu condeno A sua fé De acordo com o que está Escrito na Bíblia E falo Olha Quem adorar outros Deuses Outros espíritos Vai para o inferno Eu me sinto ofendido Então eu falei Até que ponto Então a gente vai ter Que entender Que o simples fato De eu ler a Bíblia É ofensivo as pessoas Eu não estou falando De chutar santa De fazer caricatura Tipo Charlie Hebdo Que deu Que todo mundo Sou o Charlie Hebdo Eu não sou Porque também Eles fazem coisas horrendas Com a imagem de Cristo Referindo ao cristianismo Mas enfim Tem a liberdade de expressão Mas até que ponto O simples fato De ler a Bíblia Chega a ofender as pessoas E aí Vamos deixar de ler a Bíblia Ou mudar a linguagem da Bíblia Eu não estou falando De chutar santa Não estou fazendo nada Só ler Se for ofensivo Temos que amenizar Nossa linguagem Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta E vai falar um pouco disso Quando chegar o tempo Que estiver na televisão E aquilo que é pregado Ofender metade do Brasil E vai vir lei para cima De politicamente correto De tolerância Como a gente vai lidar com isso? Porque a Bíblia Às vezes ofende mesmo E se você ler a Bíblia Às vezes não se sentir ofendido É porque você não está lendo direito Porque você tem que ler E ser confrontado E ofendido por ela Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Ontem nós voltamos já já Eu falei Segundo bloco Antenados na geral Estamos falando um pouco Sobre a Bíblia É politicamente incorreta Porque quando a gente lê Ou a gente pode preguer Prega ela Ofende pessoas Confronta a vida delas O seu estilo de vida Como elas vivem Mas antes da gente entrar nisso No próximo dia 17 de março Nos cinemas de todo o Brasil Gente Estreia o filme Ressurreição Deixa eu falar para vocês Vale muito a pena Desde o início A gente tem falado Sobre filmes evangélicos Aqui no ambiente do cinema E cada vez mais Essas produções Têm melhorado A sua produção O seu alcance E esse filme Para mim É o melhor filme cristão Que já esteve em cartaz Em um cinema Não é porque eu quero vender Eu estou fazendo mexendo aqui não Você vai ver o trailer Preste atenção Quando o Messias vier Roma Não será nada Até lá O Nazareno disse Que ele ressuscitaria Em três dias Não haverá paz e ordem Se for verdade O povo acreditará Os fracos sim Não haverá outros deuses Batiu A tumba está lacrada Guarde-a com a vida Tribuno Pilatos mandou chamão O corpo desapareceu A tumba está vazia Aonde ele foi Me diga você Já o proclamam O ressurgido dos mortos O imperador Não pode chegar Numa rebelião Precisamos De um corpo Vão, vão As furicópias Enterradas na última semana Eles enterrar? Cada um Esses discípulos Onde esconderam o corpo Não foram os seguidores Neste eixo Outro corpo, senhor Foi encontrado Não Formação Quem lhe disse que o Nazareno está vivo? Maria Madalena Procure alguma coisa Que nunca irá Ajar tribuna Abra o seu coração E veja Chega de mentiras O que houve com o corpo Parece arrebentado Ele já deveria ter voltado Eu vi dois fatos Que são irreconciliáveis Um homem morto Sem dúvida E esse mesmo homem Viva outra vez O que assusta você? Estar errado Apostar a eternidade nisso 7 de março Nos cinemas de todo o Brasil Você quer mais informações? Entre no site Ressurreição O filme .com.br No cinema perto de você Viu a produção? A história fala sobre Enfim A crucificação E ressurreição de Cristo Na ótica do centurião Um filme muito interessante Que eu quero aqui Propor e sugerir para você Pastor Família Assistam Desde o início Vai edificar muito a vida de vocês Deixa eu voltar para o Politicamente correto Agora Incorreto Vocês lembram que eu falei Enfim No fim do outro programa Hoje parece que Se a gente prega O simples fato de eu pregar Vou ler Se eu ler Vou ler os 10 mandamentos Meu irmão Ali tem muita frase Politicamente incorreta Até que ponto A gente entende Que a gente tem que amenizar Eu não estou dizendo Nem a mensagem bíblica A leitura bíblica Então A interpretação simples bíblica Para poder não tocar muito Na ferida das pessoas Se estão ouvindo André Na verdade Vai aparecer uma frase Meia louca Mas que é uma realidade O que ofende Não é a palavra O que ofende É eu me ver É o espelho É o espelho Tiago vai dizer isso Tiago fala Que quando a gente Lê essa palavra É como se Nós nos olhássemos No espelho E aquele que aceita Essa palavra Ele vai querer mudar O que não aceita Ele vai sair De cena Mais rápido Da frente Daquele espelho É a mesma coisa Alguém que Se olha no espelho E não aceita Não aceita Por exemplo Eu Não aceitar Ser careca Eu me olho E não me aceito Só que eu ando pela rua E não estão me vendo Eu estou vendo todo mundo Boto o defeito do cabelo De todo mundo Mas eu não tenho cabelo Agora quando eu me vejo Aquilo me agride Por quê? Porque eu estou vendo Que todo mundo tem cabelo E eu não tenho Então é isso que me ofende Então tipo assim Quando Quando A palavra Ela é lida Ela é pregada Claro que a gente Eu costumo muito dizer Para os amigos Que estão começando agora No ministério da pregação Da palavra Você tem mil Mil formas De falar a verdade Se você falar a verdade De uma forma dura Você pode matar Alguém ali E acabar Como você pode falar A mesma verdade No amor E aquela pessoa ali Ela ser salva Aceitar a verdade Ou se ela não aceitar Pelo menos você não vai matar ela Assim como o médico Quando ele estuda Ele tem ali Todas as formas de falar Que a pessoa está mal Assim também somos nós Porque nós não estamos Lidando apenas com o corpo Estamos lidando com a alma E a alma de outras pessoas Que a gente pode aleijar Que nós podemos matar Claro Mas que também podemos sarar E a cura vai ser como? Bezetacil Tem situações na vida Que tem que ser uma bezetacil Tem situações na vida Que pode ser um De pirona Alguma coisa Para aliviar a dor E agora Deus sabe justamente Como nós temos que falar Com cada um E Deus vai nos dar Sabedoria para isso Por exemplo O próprio Paulo Ele vai dizer Que se ele fez De louco para os loucos Grego para os gregos As pessoas Às vezes confundem isso Ele quer se vestir Igual o louco Para falar para o louco Não É você usar Da loucura do louco E falar para o louco O evangelho Uma vez eu fiz isso Com meu pai Meu pai ele comprou um livro E ele estava falando De um livro Não lembro agora Do nome desse livro Mas a história do livro Contava Meu pai não é cristão Ele é desviado E a história desse livro Contava de um povo Que foi expulso De um planeta E quem foi expulso Desse planeta Era um povo ruim E caiu aqui Para essa terra E por isso que a terra É do jeito que é Porque eles foram expulsos Desse planeta Aí eu falei Pai engraçado Eu leio um livro Igual a esse Aí ele falou assim É mesmo filho Eu falei é E eu estava com um livro Que encalhou de sete Do Caio Fábio O Síndrome de Lúcifer E eu falei assim O rapaz Que liderou isso aí É o autor Desse livro aqui É o cara aqui Que está aqui Sendo a peça Fundamental desse livro aqui E mostrei Não 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 O personagem principal O personagem principal Isso O personagem principal Está aqui Ele É mesmo Eu falei Lê ele Aí quando ele abriu Para ele ele falou assim Ué mas isso aqui É satanagem Eu falei Verdade Eu falei O satanás Que foi expulso do céu Veio aqui para a terra E a terra é assim Por causa do nosso pecado Porque ele enganou o homem Aí ele Deu aquele clarão Eu falei assim Rapaz Então isso aqui É um pedaço Eu falei É Então tipo assim Eu usei da loucura dele Para pegar para ele O que que é Desculpa O que que é politicamente correto É relativo O que pode ser politicamente correto Numa cultura Pode ser politicamente correto Em outra A bíblia para mim Ela é politicamente correta Para aqueles que entendem E se propõe a se adequar por ela Agora como está bem colocado aqui Como o pastor Marcos Ele falou Quando ela me confronta Quando reflete os meus erros Eu vou dizer Pô a bíblia está indo contra mim Ela é politicamente correta Eu vou aqui Nós fomos chamados Para falar a verdade Doa quem doer E a bíblia Ela é uma espada Ela corta tanto Para quem está ouvindo Para quanto quem está falando Nós não somos Eximidos de receber O que a bíblia apresenta Agora A questão é Quando a bíblia Confronta o meu pecado E ela vem contra mim Aí eu vou classificá-la De politicamente correta E aí a sociedade de hoje Quando você coloca Basta você pegar E botar Macho e fêmea Deus criou Pronto Você arruma um problema Você vai no facebook E bota Macho e fêmea Deus criou A pessoa vai confrontar Vai te chamar de sexista Vai te chamar de homofóbico Mas eu não sou homofóbico Eu tenho uma crença Eu tenho uma fé Eu tenho um aprendizado Então quando a bíblia Não vai de encontro Aquilo que as pessoas Querem ouvir Elas vão rotular Então a bíblia Não se propõe a ser Um livro de matemática Não se propõe a ser Um livro de história Não se propõe a ser Um livro de português Na bíblia tem erro de português Na bíblia tem pleonasmos A bíblia tem vício de linguagem Tem erro Você vai encontrar Mas a bíblia É um livro profético É um livro de regra De fé e prática Então ela Ela não é É politicamente correto Para aqueles que entendem Que ela não é Para mim ela é Deus é tão Deus é tão sábio Deus é tão politicamente correto Que lá no passado Deus criou a lei do rabisco Olha como é que Deus Tinha uma consciência social Ele criou a lei do rabisco Porque os pobres As viúvas Os estrangeiros Tinha direito de colher Aquilo que caísse no chão Vinha a colheita Você vê que Deus Ah Deus é preconceituoso E ele é machista Porque as mulheres São tratadas como Como sub-raça Mentira Deus colocou Débora No tempo do juízo Para governar Sobre a nação de Israel Sobre Israel Deus botou uma mulher Deus chamou uma mulher Para poder liderar Então você vê Vários princípios na bíblia Que tem uma consciência Politicamente correta Tem uma consciência social Agora Quando a pessoa Quer desvincular isso Ela vai rotular É aquilo que o pastor Antônio falou Ainda que doa Ainda que a pessoa Fique ofendida Você vai ministrar Agora Existe sabedoria Para você passar Um aprendizado bíblico Ou uma regra bíblica Você não pode escancarar Você não pode chegar E como diz assim Entrar de sola Você tem que pegar A palavra de Deus Jesus que fazia isso Ele falava por parábolas Para que aqueles Que realmente Tivessem ligado Entendessem Então a questão é Você vai deixar De pregar a verdade Para não ferir Para agradar a sociedade Do dia até botei no Facebook Ou você é profeta Ou você é politicamente correto Na verdade eu acho que É uma questão de conveniência Quando a mensagem de Deus Vai ao encontro Da minha necessidade Eu estou feliz O culto enche Se todo sermão do púlpito Daquela igreja Vai sempre ao encontro Da minha necessidade Aquela igreja enche Agora se ela vai de encontro A Se é confrontante Se vem para me incomodar Se vem da parte de Deus Para me fazer mudar de ideia Aí aquela igreja Vai esvaziar E aí a Bíblia Não é politicamente correta E aí o pastor Está pegando no meu pé Então na verdade A Bíblia não tem nada a ver Com conveniências A Bíblia é Bíblia E eu sou eu Sou um pecador E preciso Complementando também É que a Bíblia Que tem 66 livros 31.173 versículos 1.189 capítulos Esses livros Vêm do cano Cano é vara de medir Cano é medida A Bíblia é a regra E as pessoas querem algo De acordo com a regra delas Mas a regra Para nós É a Bíblia A regra não se Permite ser alterada Ela é a regra Como é que eu vou Alterar a regra? Entendeu? Eu tenho que alterar As pessoas A Bíblia foi projetada Para alterar as pessoas Para mudar as pessoas Para que elas se enquadrem Naquela regra Naquele cano Que é a medida A palavra E a profecia de Paulo Para Timóteo se cumpre Quando diz assim Sobreviverão tempos Que criarão doutores Segundo as suas próprias Ou seja Para falar o que? Para dar chancela Do pecado dele Então hoje Está se levantando profetas Para na verdade Outorgar E contradizer A palavra de Deus Para que o pecado Daquela pessoa Seja aceito É comichão nos ouvidos Ela ouve o que gosta Isso Quer entrar no gabinete Quer que o pastor Dê a chancela Se o pastor Falar para mim Que não é pecado Beleza Eu vou continuar E aí infelizmente Tem alguns Que estão fazendo isso Para ser politicamente correto Eu não vou tocar na ferida Para não perder aquele membro Infelizmente O que Paulo profetizou Está acontecendo hoje A gente vai para um rápido break Deixa eu voltar Pegando um outro ponto de vista Me deixe Deixa eu ser agora Ser o contraponto Não que o que eu vou levantar E perguntar aqui Seja Enfim Favorável Eu acredite nisso Mas a gente Quando a gente fala De politicamente correto De intolerância Se tem algumas terminologias Que são também Orbitantes A essas duas coisas Que a gente está falando Muito de maioria E de minoria Você se retrata Esses termos Quando você fala disso Exemplo A gente vive Num país cristão Então para a gente Se eu estou num trem E começo a pregar E depois passo uma lei Que fala assim Não pode mais pregar A gente fala Que intolerância É um absurdo Estão perseguindo os evangélicos Tudo bem Agora Se tiver um trem Você é evangélico O cara começa a fazer um despacho Então é o primeiro a chutar tudo O evangélico Nesse sentido Ele não tolera Porque Porque ele está acostumado É normal para a gente ver A nossa fé Sendo exercida em público Mas não é normal A gente ver a fé dos outros Então o politicamente correto Também vem para o seguinte Vamos passar Vamos passar a régua aqui Para entender assim O plano é Ou pode tudo Ou não pode ninguém Para a gente poder respeitar Todo mundo Eu quero falar um pouco Sobre essa visão também Porque De alguma forma Nós estamos acostumados Às nossas manifestações Religiosas Que é uma coisa normal Porque a gente cresceu com isso Mas se a gente ver Manifestação dos outros Banho de pipoca Despacho Em local público A gente acha o maior Absurdo de todos E reclama para todo mundo Temos também que entender E falar Poxa Como maioria A gente tem que De fato Respeitar mais os outros Embora a gente discorde Aquilo A Bíblia condena Mas como é que a gente Vai condenar isso A gente tem que ser Mais politicamente correto No dia a dia Não estou falando de Bíblia Agora de como expressamos a Bíblia Mas como vemos o próximo E entendemos o exercício Da fé dele Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Um antenados Volta já já Estamos de volta Falando sobre Politicamente correto Falamos Perguntamos No início do programa A Bíblia é Politicamente incorreta E nesse terceiro bloco Também a gente está falando Um pouco sobre O dia a dia Agora a nossa vida Em sociedade Nós como cristãos Que estamos acostumados Com a nossa fé Sendo exercida em público Através das artes E tudo Quando a gente vê Uma fé um pouco diferente O normal é que a gente Nos causa estranheza E a gente ignore Ou não goste E vai atrás Quer ver? E aí eu vou botar Mais um exemplo Eu quero ver se vocês acham O que vocês acham Da questão de Tudo bem que eu acredito Na Bíblia E ela me diz Isso aqui como verdade Mas quando eu passo isso De fato eu me torno Um cara Não apenas Politicamente incorreto Mas às vezes Um cara intolerante Tem lá Deus fez o homem e a mulher Macho e fêmea Beleza Eu acredito Nisso prego Eu preciso pegar e botar 300 outdoors na cidade Isso Que eu falo Não é desnecessário Do tipo Não é se fregar na cara Uma coisa É eu acreditar nisso Outra coisa É ir para um dia De uma passeata gay E levantar Estandarte E placa Disso na cara Porque você não vê Muitas das vezes Alguém Alguém que é Da Umbanda Do Candomblé Querida entrar na igreja Para querer chutar A cara do pastor Mas tu vê sempre Alguém que é Um alucinado Um lunático Um ignorante Que está sendo liderado Por alguém mais ignorante Ainda Que está entrando Nos locais religiosos Dos outros Para querer quebrar Uma imagem Ninguém é obrigado A ser cristão Como ninguém é obrigado A ser católico Como ninguém é obrigado A nada Agora Se a pessoa Ela quer ter uma mudança De vida Existe uma regra só Que é a bíblia Ela é a regra Você não precisa Ir para a igreja Você leu a bíblia Você segue ela Tua vida vai mudar Não vou Estou entrando Aqui no mérito De salvação Estou falando De mudança de vida A bíblia É uma regra de conduta Seja para Para nós cristãos Para quem não é cristão Para todo mundo Porque ela ensina Até como você Tem que se comportar Na mesa Ela ensina Que você não tem Que ficar na casa Dos outros o dia inteiro Ela ensina tudo Aí tudo bem Ah não quero viver Tá bom Tranquilo Agora Também não vou ser obrigado E também não vou te obrigar Como eu estava falando aqui Uma certa vez Eu trabalhava Numa empresa Liderava Uma equipe De 50 pessoas Um rapaz Que era o evangélico Eu falei Como líder Como supervisor Não poderia botar som Porque era contagem De produto Poderia errar E atrapalhar os outros Então eu falei Olha Não coloca som Vamos só trabalhando Em silêncio Ouvi um som Assim bem longe Quando eu fui ver Era um louvor Quando eu fui ver Fui chegando perto Quem era O crente E quem estava Vale a pena Valeu a pena O teu salário Falei Agora Você quer Que ela ouça O teu louvor Falei E se ela Começa a cantar O cântico De Inhação No teu ouvido Tu ia querer também Aí ele tomou um choque Depois ela Veio me agradecer Tipo assim Ela viu E ela veio falar comigo Te agradeço Muito obrigado Por você ter respeitado A minha religião Eu falei com ela Olha só Aqui é trabalho Se eu vou te evangelizar Te evangelizar aqui Não vai ser gritando No teu ouvido Não vai ser falando Em língua estranha Vai ser assim O meu exemplo de vida Se você achar interessante É bem Eu acho que esse exemplo É bom Para a gente diferenciar E pontuar aqui Com relação A imparcialidade Enquanto cidadãos Nós somos cristãos Mas vivemos Numa sociedade mista Uma sociedade Que tem pessoas Que pensam diferente de nós Então por exemplo Eu hoje sou capelão De um hospital Eu atuo lá Num conselho Que há um padre E outros oito pastores É uma capelaria cristã Então o padre Lida muito bem comigo E eu com ele E com os outros colegas Pastores do conselho E então eu fico lá Do expediente diariamente Recebo as visitas religiosas E filtro O tempo de entrada Vejo se a possibilidade Do paciente Recebeu ou não Aquela visita E uma das coisas Que a lei municipal Cerciou o direito É da visita De evangelização Porque a visita De evangelização Ela é uma visita Que pode levar Para o paciente O desconforto De ele não querer ouvir Aquela proposta De religião Que é o evangelho No caso E não ter o direito De dizer sim ou não Porque ele está Em uma situação Totalmente De passividade Chega alguém Apresenta uma proposta Para ele Que ele não pode dizer sim Ou não Mas ele tem que ouvir Obrigado a ouvir Então essa visita A lei municipal Lá no município Que eu sou o Capelão Ela cerciou o direito Aí chegam alguns irmãos Lá e disseram Pastor você está sendo usado Pelo inimigo E tal Porque eu faço a obra De Deus Você não está permitindo Mas e se fosse Um candomblessista Um bandista Que pedisse para entrar lá E dar um passe Não Dar um passe lá no doente O cristão E ele é um crente Ele é um crente Será que ele não se sentiria Invadido na sua privacidade É um absurdo O hospital deixa isso Pois é Mas ele não acha Que um crente entra lá E abordar aquela pessoa Sem perguntar se ela deseja Ou não Ah mas prega o evangelho A tempo e a fora de tempo Só que aqui é um hospital Aqui tem uma portaria Você tem que ser cidadão Politicamente correto Como cidadão Não como crente Em si Mas como cidadão Você tem que ser Politicamente correto Então a lei permite Que entre na visita De capelania Um capelão Um pastor Um líder religioso De qualquer outra religião E antes de ele ir Aquele paciente Que ele vai visitar Eu como capelão Vou até o leito E pergunto a ele Ou ao acompanhante Ou à equipe médica Pode receber uma visita De capelania Pode Tem alguma coisa que impeça Ah está em banho Daqui a 10 minutos Só isso A gente não cerceia O direito de ninguém Agora aquela visita aleatória Entra e fala Para todo mundo De todos os leitos Ela não é Politicamente correta Ela é Parcial Se eu deixo entrar O grupo de uma igreja evangélica Eu tenho que deixar entrar Um grupo de umbandistas Também Naquela situação Posso cercear o direito De um Em detrimento do outro Só para terminar Para concluir Pense bem Numa situação como essa Eu acredito Que a minha religião Pode entrar E invadir o espaço Dos outros Mas eu não aceito Que a do outro Possa entrar E invadir o meu espaço Então isso não é correto Do ponto de vista de Deus Isso também é Chama-se acepção de pessoas E Deus não concorda com isso André Uma coisa interessante Que nós devemos Falar aqui Vamos Para a história da igreja Hoje nós estamos vivendo Um momento No mundo Que o estado islâmico Está causando terror E hoje se fala Até que a religião Que mais cresce no mundo Claro Por nascimento Não por evangelismo No caso Conversão Islamismo Não por conversão Mas voltando para a história O que a igreja fez Quando estava no auge Do catolicismo Ela usou as cruzadas Para converter as pessoas Digamos Por ordem Obrigatoriamente Ela queimou Vilas Matou gente Em nome de Deus E os soldados Usavam uma cruz No peito E ele fez isso Para destruir justamente A fé islâmica E hoje a fé islâmica Quando se defende Eles aprenderam Desde criança Que um dia Os homens Que usaram a cruz No peito Entraram e destruíram tudo E interessante Que para a maioria Dos islâmicos Quase todos Para eles Todos no ocidente São cristãos E eles nos tratam Como cristãos E odeiam E chamam os cristãos De infiel Então vejam O que um ato De intolerância Pode causar Porque a igreja Foi intolerante A igreja Que naquele momento Eu chamo de igreja Entre aspas Na idade média Ela foi lá E matou muitas vilas Em nome de Deus E com a cruz no peito Representando Um suposto cristianismo E aí vai gerar Hoje você vê O que o estado islâmico Tem feito Você vê o próprio islamismo Mesmo sem Se falar do estado islâmico O seu crescimento E o ódio pelos cristãos Então nós devemos Ter muita sabedoria Ao confrontar Nós temos a lei Do país E temos A bíblia Como regra De fé e prática Mas A constituição Só terminando A constituição Diz que a nossa fé É livre Mas observando A lei De acordo Com a lei Vigente De cada país Porque às vezes Pode parecer Ofensivo Para nós cristãos A diminuição Do uso E eu vou entrar Isso também De símbolos De religios E fala Um absurdo Mas quando a gente Se coloca no pé Não sei se a bíblia Também nos propõe A isso Mas não pede Outras pessoas Que tem uma outra fé Você acaba Não tendo Tanta indignação Por exemplo Eu me lembro Num tempo Que a questão Do uso De Feliz Natal Que eu ainda Acho um absurdo Mas nos Estados Unidos Isso é muito forte Politicamente nos Estados Unidos É um negócio gigante De Bíblia no colégio Não pode Porque Enfim Oração Porque se tiver um menino Que ajoelhar No horário de Mac Que fizer Todo mundo vai achar estranho Então se não pode Não pode ninguém Natal Pelo menos O segmento comercial Está tirando O negócio de Natal Eles falam boas festas Ou bom feriado De certo Eu acho um absurdo Mas de certo modo Eu acho até bom Porque pelo menos Não usa a imagem de Jesus Para ficar vendendo coisa Usa do Papai Noel mesmo Para vender Para ser marketing De Jesus Não é para usar Para esse tipo de coisa Tem uma visão sobre isso Mas eu achei interessante Que quando o Brasil quis E algumas minorias Do Brasil quis Importar Esse tipo de comportamento Trazer e querer pressionar Governo e tudo Para tirar símbolos religiosos De repartições públicas Principalmente o judiciário Se você for Numa casa do judiciário Em qualquer local Tem um crucifixo Católico até Porque é o Jesus Pindor Lá naquele local E certa vez Foi sensacional isso Quando dava Há uns dois anos atrás Um debate muito acirrado Sobre essa questão De uso de símbolos religiosos Principalmente Repartições públicas Que devia ser O agente Da normatização E da neutralidade Como é que pode Não sei o que Aí eu lembro Que o ministro Do Supremo Foi responder Sobre isso E falou Queridos Eu acho Muita ignorância De um povo Ou de uma minoria Querer tirar um crucifixo E enxergar Jesus Jesus apenas como um personagem religioso Jesus viveu Jesus viveu nessa terra E ele até Olha que sensacional Até hoje É um exemplo de justiça E de direito A minorias Como nunca hoje Nunca ninguém lutou Tanto por minorias Como um homem Os ensinamentos dele Para oprimir Às vezes minorias Não que também seja Ah a pessoa Acho que também A galera está muito cheia de mimimi Ah não pode ter crucifixo Não pode ter aquilo Mas por que eu estou falando isso? Eu quero trazer à baila Esse tipo de debate De Existem situações Que de fato eu acho Que nós temos que ser neutros Mas existe outra situação Que a gente tem que entender É o seguinte O cristianismo Não é só religião Ele é cultura já Ele é uma cultura Então do mesmo modo que O prefeito no Rio de Janeiro Entrega a chave da cidade Para o rei Momo E eu acho que isso é espiritual Sim Mas respeito como cultural Sim Não é óbvio Por exemplo Um dia que tiver um prefeito cristão O cara vai ter que viajar da cidade Ou então é uma cultura A gente tem que entender como cultura também O carnaval Embora eu acho que é muito espiritual Então como é que lidar com situações Que é cultural E com situações religiosas Como é que a gente traça Onde é que a gente traça A linha É aqui Onde é que a gente coloca a régua Para dizer o que pode O que não pode Vamos para o rápido break Depois eu volto Eu só quis botar a bala Porque eu estava falando Daquela questão Que o professor falou Das igrejas Mas ao mesmo tempo Também na casa judiciária Tem símbolo religioso Mas também pode ser cultural Então vamos mudar O nome da cidade de São Paulo São Sebastião do Rio de Janeiro É tudo nome de santo Eu vou mudar Porque eu acho que tem que ser Politicamente correto É cultural também às vezes Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí A gente volta para o último bloco Do Antenados na Geral No último bloco Do Antenados na Geral Estamos falando sobre Politicamente correto Politicamente incorreto A gente está vendo Os dois lados da história Porque podem ter óticas diferentes O meu pastor Silas Ele não drapa A minha está tudo errado Olha só As pessoas que nos criticam Eu canso de ver Os ativistas O nome Silas é perigoso Os ativistas que falam Não Porque o Estado é laico O Estado é laico O Estado é laico Mas não é laicista O Brasil é um Estado laico E olha outra coisa Eu tenho certeza Que todos nós O Estado laico Não é Estado ateu Tem que falar isso Não, claro que não E eu sou a favor Do Estado laico Eu sou a favor Da separação Da igreja Do Estado Eu sou muito a favor Você falou da questão Do crucifixo Lá no judiciário Tudo bem Até aí tudo bem O crucifixo Jesus é É um símbolo de justiça De justiça Amém Ali está dentro Digamos do norte Do que é aquilo Que é discutido ali Mas existe O pastor falou Dos hospitais Mas tem vários hospitais Que você vai Que tem imagem De Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Dores Hospitais públicos Você vai Toda repartição Por exemplo O bombeiro tem um padroeiro A Polícia Civil Tem outro padroeiro A questão não é mudar O nome da cidade Tudo bem Mas se o Estado é laico Entre aspas A questão das imagens Eu sou a favor Realmente que se tirem As imagens Das instituições públicas Já que o Estado é laico Eu sou a favor Nesse aspecto Agora A questão do crucifixo Tudo bem Ali é um símbolo de justiça É um judiciário Agora Mas sabe por que o senhor Está falando isso? Porque o senhor é cristão É por isso E como tem um símbolo Que o cristão O evangélico Não gosta tanto Que é uma imagem É aquilo que eu estava falando Para a gente é tão normal A gente ver símbolos cristãos Que quando foge para a gente A gente acha um absurdo Agora Por exemplo Pegue uma pessoa Que tem uma religião Totalmente diferente Ele acha tudo absurdo Ele acha o crucifixo absurdo Ele acha o nome da cidade Um absurdo Então assim Até que ponto também As repartições Tem que tirar a santa Então vão ter que tirar Os crucifixos do judiciário André Olha só Ou então é aquilo É aquilo É o Estado laico Laico quer dizer Que eles não tem que tirar Quer dizer que todos tem espaço André Eu sou contra Pode colocar aí André Acho uma bobagem Esse negócio Dia do evangélico Dia do evangélico Pentecostal Não leva nada Não leva nada Agora de novo Essa questão Eu estava vendo outro dia A câmera O TV Se desse o feriadinho Até que levaria em algum lugar Levaria a serra Semana Santa Três dias de feriado Está tudo feliz Eu estava vendo a TV Senado Eu estava lá na comissão De debate Dos direitos humanos Eu não vi minoria Reclamar de Semana Santa não Porque Eles ficaram Então olha só Eu vi lá Aí estava lá o debate Sobre intolerância religiosa Aí só tinha Baba Lourichá Só tinha As minorias E a Lourichá Só tinha Pessoas Não tinha um representante Evangélico Nem católico E estavam eles lá Metendo o pau Nos evangélicos Arrebentando Com os evangélicos Desculpa Mas os evangélicos Quando bota uma reportagem De um evangélico Que invadiu a igreja Eu já vi uma reportagem Estava assim Evangélico que invadiu a igreja E quebrou em margem Quando você vai ler a reportagem O cidadão Tinha Dizimentais De problemas mentais Então é nesse aspecto Então Nós evangélicos Somos extraterrestres Por exemplo Se o estrupador É preso Ele pode ser macumbeiro Católico Seixão no eio Ateu Se ele foi evangélico A manchete vai ser assim Estrupador Evangélico Então nós somos preconceituados Há anos Nós somos tratados Nessa sociedade Pela mídia principalmente Agora claro que a gente Não está aqui para pagar O mal com o mal Claro que a gente Não está aqui para exercer A mesma ação Contra esse princípio Temos que respeitar Eu respeito A liberdade religiosa Respeito os princípios Da sociedade Mas que nós evangélicos Sofremos intolerância Há anos e anos e anos E não somos às vezes Defendidos Nesse aspecto Quer ver Eu vejo algumas coisas Ao contrário às vezes E eu também concordo Com o senhor Uma vez eu ouvi assim Evangélica morre atropelada Na Avenida Brasil O que tem a ver Evangélica Bota o nome da mulher Não ia botar mulher Atropelada Mas sabe de uma coisa Sabe que eu vejo Um lado bom nisso Porque A pregação do evangelho É uma pregação Que eleva o patamar De conduta moral e cível Por exemplo Se é um babaluxa Não sei o que O cara nem bota o nome dele Porque ele é Mas é um evangélico Então um evangélico Tem um padrão Diferencial Eu vejo até um lado bom nisso De ele entender Que tem que botar como evangélico Porque ele esperava De um evangélico Uma conduta diferente Mas eu concordo Mas às vezes também É chato demais E às vezes não é evangélico A mãe é evangélica O menino Tem desvio mental Faz o negócio Não é culpa Enfim Não é culpa dos evangélicos Tem um livro Que eu queria indicar Para todos os Telespectadores Para os pastores Que é O livro que transforma as nações É do fundador da Jocum É um livro de missões O livro que transforma as nações É a Bíblia Ele vai contar nesse livro Como diversas nações Inclusive a Noruega E outros Foram transformadas Através da leitura da Bíblia Por um determinado missionário Então voltando A pergunta original Que é A Bíblia é Politicamente incorreta Politicamente incorreta É É porque Discordo do pecado É porque Não aceita Que o Herodes Tenha relações Com a esposa Do seu irmão Então desse ponto sim Então porque ela Confronta o pecado do homem Porque ela vai de encontro Ao que o homem Está acostumado a fazer Como coisa errada Tá Então ela é a regra É a palavra de Deus E ela é o livro Que transforma as nações Gosto de pôr areia Então vou fazer de novo Mas é o último bloco Tudo bem Só pra gente pensar Bota pouca areia Fica pra próxima A coisa mais difícil hoje É você realizar Do ponto de vista Politicamente correto Uma cerimônia de casamento Porque Quando você vai Pra uma cerimônia de casamento Você não sabe Se o padrinho Que está acompanhando Aquele casal É divorciado E casado de novo Você não sabe Aliás até pastor Hoje está fazendo Cerimônia de casamento Que já divorciou E casou de novo E aí eu não sei Como fica naquela hora Que ele vai dizer lá O que a palavra de Deus Diz também Que o que Deus uniu O homem não pode separar É complicado Ele falar sobre isso Às vezes ele não fala sobre isso Porque ele quer ser Politicamente correto E aí convenientemente Não cabe muito bem A ele mexer nesse assunto Que é mexer numa ferida Que vai mexer com ele Que vai mexer com alguém Que está ali do lado Que vai mexer com o pai da noiva Com a mãe do noivo Com o padrinho Ou então com alguém Que contratou a cerimônia Então ser politicamente correto É querer agradar as pessoas Naquilo que elas acham Que é o correto Eu não tenho que fazer isso A Bíblia não tem que fazer isso Ela não vai mudar Deus criou um homem Para uma mulher E o casamento É uma instituição Criada por Deus E ele não pode ser negociado Dos seus princípios Só para agradar a eb E a pregação é loucura Disse Paulo A palavra da pregação É loucura Para os que perecem Então lidar nessas questões É ficar pisando em casca de ovos Talvez você tenha que no gabinete Perguntar primeiro Esse é o primeiro casamento Ou é o segundo Porque se não você vai fazer Um casamento de um casal Que já é o segundo casamento Você não pode mexer nesse assunto Mas a Bíblia fala E aí você vai ser politicamente Correto na cerimônia Ou não vai ser Você vai mexer com isso Para ofender aquele casal Ou não vai mexer Mas a Bíblia não vai mudar Por causa daquele casal E agora? Eu fiz o funeral De um camarada Que morreu de AIDS Mas segundo o irmão dele Ele tinha se convertido Mas sabe qual texto Que eu li? Romano 6, 23 O salário do pecado É a morte Eu não fugi Da regra E todos sabiam De que ele tinha morrido Então não tem como ocorrer Tem que pregar a verdade É muito difícil Lidar com essas questões É difícil Porque você precisa ter amor Para lidar com uma questão Como essa Você precisa buscar É lógico Todo um tato e tal Por exemplo Há duas semanas atrás Um amigo meu Pastor Renato Que está morando hoje Lá em Boa Vista Em Roraima Ligou para mim E falou assim Minha irmã faleceu Eu não pudei chegar a tempo Você pode ir lá Levou Cheguei lá Encontrei com a filha dele A falecida O velório estava acontecendo E as amigas delas Que eram todas umbandistas Estavam todas vestidas de branco O que eu ia fazer Naquela situação? A filha Da falecida Ou seja A sobrinha Desse meu amigo pastor Tomou a palavra E disse assim Olha A minha mãe Era espírita E quem vai falar aqui Vai ser a mãe Fulana Que é do centro De onde ela participava De imediatamente Ela me colocou fora Porque eu já tinha me apresentado Como um amigo do Renato Irmão daquela falecida E que era um pastor E eu fiquei na minha É amor É jeito Para lidar com aquela questão Ela não me convidou Para falar Mas eu também Não fiquei perto da cerimônia Fiquei longe ali Respeitei aquele momento E tal Falei com os familiares Abracei a cada um deles Dei a eles Uma palavra de conforto De consolo Exatamente O que eu ia fazer? Eu ia confrontar aquela situação Se aquela moça Que era a filha da falecida Disse você não tem palavra aqui Então eu não ia falar Porque se eu fosse Eu ia dar uma palavra Para a família Uma palavra de condolência Então são situações A Bíblia não vai negociar os princípios Eu tenho que saber Como lidar com isso É complicado É difícil Sabedoria para falar E para lidar com isso E tenho certeza de novo Que nós pastores Ensinamos o respeito Ensinamos a compreensão E agora tem meia dúzia De fanático aí Que realmente ataca Que taca pedra nos outros Eu graças a Deus Já participei também De cerimônia mista Onde a pessoa que faleceu A mãe Era também Babalorixá Mãe de santo E ali eu acabei a cerimônia E depois ela foi E fez a parte dela Foi respeitada E tem que saber o respeito Tem que saber esse princípio de respeito Agora cada um Resguardando o seu ambiente O seu espaço Mas entendendo que os princípios A Bíblia ou o Evangelho É inegociável Não negocia com ninguém Não negocia comigo Não negocia com ninguém João Batista Com certeza não foi politicamente correto Quando ele foi apontar o pecado de Heróide E pagou isso com a sua cabeça É complicado Essa questão Ela fica muito Muito complicada Porque Alguns líderes Tem os líderes que estão ainda Lutando aí pela coisa certa Mas tem outros líderes Que já estão querendo Querendo já Aproveitar Alguns ganchos E começar a fazer algo Como parte Vamos dizer assim Politicagem Politicamente correta Para querer tirar um proveito Conforme eu estava falando Tem gente que levanta um ativismo Somos contra o homossexual Quando vai ver Quem é o apoio Quem está apoiando É quem apoia os homossexuais Então tipo assim Real Será que realmente Está indo mesmo Querendo falar a verdade Ou tem alguma coisa Por trás disso tudo Então tem as pessoas Também que as vezes Falam que está falando a verdade Mas na verdade Não está falando a verdade alguma A realidade é que nós Abraçamos os homossexuais A igreja evangélica Abraça Eu tenho experiência De vários homossexuais Que nós abraçamos Na minha igreja Já foram duas pessoas Que eram homoafetivas Muito bem recebidas Então vamos rotular Sempre de preconceituosos Intolerantes Isso é normal Mas o nosso princípio É o amor E sempre vai ser o amor E não vamos aceitar Aquela bíblia que está por aí Que é uma bíblia homossexual O Martins O que preocupa dele Não é a voz Ou o grito dos maus Mas é o silêncio Dos bons Então acho que não temos Que nos calar Principalmente em ambientes de igreja Que pra mim é melhor Às vezes você está fora E você tem que ser coisa Igreja, meu irmão É bíblia É condenação É confronto E tem que mudar a vida Obrigado, professor Nadine Deixa eu abençoar Até o próximo Antenado na Geral Tchau, tchau Tchau, tchau